Quando és mais novo, não aprecias muitas coisas Quando és mais novo, quando és mais novo Quando és mais novo, muita coisa te passa ao lado Quando és mais novo, quando és mais novo Não aprecias muitas coisas Quando és mais novo, muita coisa te passa ao lado Muita coisa te passa ao lado Quando és mais novo, não sabes a sorte que tens Amados sem medo ninguém, não sabes o que te faz bem São alguns fora da lei, mas é o que idade proporciona Fazes tudo para pertenceres à turma Quando eras puro, não sabias o que valias Ingenuidade e humildade não eram mais valia A minha mãe Maria em casa contou-me preocupado Mas eu passava o tempo na rua a tentar fazer amizades O tempo já não volta mas eu dou a volta ao tempo Fã de Big Black Moon, Outcast e Common Sense O que eu digo é que compensa Este puto sempre um mesmo no meu time com consenso Para no mic ter bom senso Calma lá, respira fica tranquilo, calma lá O que ainda não fizeste faz e tu chegas lá Tudo tem o seu tempo e vais conseguir oxalá Agora o mundo é teu, por isso bora lá Mas quem não tem a noção da magia que existia Naqueles tempos em que tudo era maior e a maioria de nós chamavam momentos São os ventos da mudança É o que eu chamo a idade, ela avança e avança E tira de nós para encher a pança Tinha uma juventude que não volta De toda uma atitude revolta Aquela rebeldia saudável que brota e brota Num dos putos havia sempre mais Havia sempre mais Havia sempre mais e mais Em criança éramos intomáveis e emocionais Onde o preço da liberdade inimaginável sensacionais Intocáveis eram os nossos sonhos E o espaço onde os guardar gigantes medonhos Éramos donos e senhores do tempo Muito aprendemos a tentativa e erro E a linha tão tene entre a coragem e o medo Éramos putos e ser o segredo Teres mais novo Não aprecias muitas coisas O que é que é讲ante? Vou ser duas coisas Vou ser do hotel E dezamos mais O que é que tu queres ser quando fores grande? Eu quero ser Eu quero ser enfermeira Quer ser enfermeira? Fora que? Ok Então você vai dar tudo certo Tudo bem